Bom, quando a gente for a comparar entre os hospitais públicos daqui e do Brasil, são super diferentes mesmo. Porque, bom, o hospital público do Brasil tem alguns benefícios que oferecem aos seus pacientes. Bom, aos hospitais daqui de Moçambique públicos não tem nada. Olá, meus amigos, para quem me conhece, eu chame Diego, eu vivo em Moçambique, concretamente na cidade do Dondo. Meus amigos, estamos aqui com o convidado, meu irmão mais novo, mas tudo bem, quero te pedir aí que deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que hoje eu me surpreendi bastante por ver alguns hospitais públicos daí do Brasil. Então, vamos à vinheta e para iniciarmos com o vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou poder falar para vocês 5 coisas que eu acabei de saber sobre o hospital público aí do Brasil. E também vou dizer para vocês se essas coisas também aqui no meu hospital público acontecem. A primeira coisa que eu achei muito interessante que o governo brasileiro fez é inventar o programa chamado Sul, onde todo cidadão brasileiro tem o mesmo direito com outro. Não há de se inferiorizar neste local. Porque cada cidadão brasileiro tem um cartão de saúde. Pergunta-me, sabe que aqui em Moçambique tem pacientes que tem este cartão de saúde? Geralmente eu queria dizer sim, mas infelizmente não temos este cartão de saúde que permite que todo cidadão tenha o mesmo direito que o outro. Gostaria bastante que o meu país fosse como o vosso. E este cartão chamado Sul, eu gostei bastante deste programa porque possibilita e dá mesmo direito a todos os cidadãos ou mesmo pacientes aí do Brasil. A segunda coisa, mesmo que a pessoa esteja internada no hospital, o que eu gostei bastante do Brasil é que os pacientes recebem uma comida enquanto estão aí no hospital. Isso eu achei muito interessante, bastante mesmo. Vendo aqui em Moçambique são coisas diferentes. Se você tem um paciente que está internado no hospital, tu deves preparar a sua refeição, carregar esta refeição, até ir com ele para poder dar o seu paciente que está aí de baixa no hospital. Eu pergunto a vocês, qual é a diferença? Qual é a comida que vocês dão que o meu país não consegue dar? Isso me deixou muito impressionado quando eu subi disso. Porque na verdade eu lembro muito bem, desculpe eu mencionar este casal chamado Aurelio do Rosário com a sua esposa Luana. Quando a sua esposa teve filho no Brasil, eles foram muito ingratos, disseram que esta comida é Moçambique que a gente dá para cachorros. Não quero dizer mal e nem quero falar mal a eles, porque na verdade aquela comida aqui em Moçambique, quem come é pessoas de classe média alta. Porque na verdade onde se dá arroz com feijão, frango, muita coisa por aí, é algo de agradecer. E se vocês não sabiam, eu quero aqui dizer para vocês, quando você tem um paciente de baixa no hospital, no hospital não se faz comida para dar o seu paciente. É você mesmo que prepara a comida, vai entregar até o seu paciente. Se é café da manhã, tu preparas às 5 horas da manhã, porque lá no hospital tem horários, você deve deixar aí a sua comida perante o horário que o hospital disponibiliza aos seus pacientes. Uma coisa que eu achei também interessante no hospital público aí do Brasil, é que os vossos hospitais fornecem Wi-Fi grátis e internet. Algo que aqui não tem, até nos 10 de hoje, é uma surpresa para mim mesmo, porque só quando eu vou no hospital, acho que tem que ter a minha internet mesmo. Porque o hospital não fornece esses benefícios. Mas aí no Brasil são coisas super diferentes. Eu vejo que os pacientes até podem ficar triste no momento que não há recuperação de algumas coisas. Mas pode desufruir-se de algumas coisas. Acredito que sim, eles desufruem de alguns benefícios que aí o hospital oferece a esses pacientes. A última coisa que eu também quero dar para vocês, como um acréscimo, é que no Brasil tem ambulância para tudo. Não que no meu país também, aqui em Moçambique, não tem. Vamos imaginar que uma pessoa começou aí, de repente, a ter aquele impacto, né? Então, você deve levar a pessoa para o hospital. No Brasil, eu descobri que isso é super simples. Você pode ligar para a linha telefônica do hospital e a ambulância vem até na tua casa. Bom que parece até que vai, mas são casos raros de acontecer. Ou imaginamos que tem a sua esposa grávida, né? Ela está naquela situação bem pior, mesmo que nem para subir um ônibus ou uma moto. Ela não consegue. Mas no Brasil, quando você liga para a linha verde, né? Para você poder aí chamar uma ambulância. Direitamente a ambulância chega até ao seu destino. Isso eu achei muito interessante mesmo. Porque são coisas que no meu país aqui não tem. E eu queria bastante que no meu país estivesse. Então, algumas pessoas vão dizer, ah, não, Diego, você acha que são coisas que são normais para nós. Mas se você for a ver, para mim aqui em Moçambique não é normal. Porque são coisas que eu gostaria bastante de ter. Outra coisa também, e aqui funciona bastante com o cara. Caso você não é conhecido, podem acontecer certos problemas para você. Pode esperar uma grande fila que sempre quando alguém estiver a chegar, falar com aquela pessoa conhecida, está a entrar na fila e você ainda vai ficar sempre aí parada. Essa desigualdade acontece até nos dias de hoje aqui em Moçambique. E quando eu vi aquilo tudo, eu fiquei muito feliz. Eu sei que quando tudo dar certo, eu também vou ter o meu cartão, né? De saúde e vou estar bem. Isso garanto, né? A qualquer momento que eu vou estar doente, apresento o cartão. E estou sem medicado, tudo grátis. Também medicamentos grátis. Uma coisa que eu acho muito interessante, que aqui no meu país não tem essas coisas. Tudo é pago que tem por aqui, né? Se você não tem dinheiro, nunca poderás ficar melhor. Porque tudo investe dinheiro. Então, meus amigos, chegado a este ponto de vídeo, eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram até o exato momento para você deixar aquele like, se inscrever no canal. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. e também de poder me seguir nas redes sociais, aí no meu Instagram. Que estamos sempre lá para dialogar, conversarmos sobre muito assunto que a gente está a expor em pé. Então, amigos, até o nosso próximo vídeo. É nóis e tchau!